Na zona rural de Corrente, localizada a 870 quilômetros da capital, o corpo de uma mulher é encontrado enterrado no quintal da própria residência. E a polícia foi até o local e desenterrou os restos mortais desta mulher. O marido é o principal suspeito de ter matado e enterrado o corpo da própria mulher. É isso mesmo, coronel? É a bem da verdade, só que ele deixa da condição de suspeito para a réu confesso. A bem da verdade foi o que aconteceu em dezembro deste ano, após uma discussão que ele teria tido com a esposa, tendo em vista que a esposa descobriu que o mesmo estava envolvido na prática delituosa de crime, mais especificamente de roubo a gado, e teve uma discussão na residência. Dessa discussão o marido veio a matar a esposa e a enterrou lá no quintal da sua casa. E quando perguntavam pela esposa, o que ele alegava? Ele alegava que a esposa teria abandonado e teria ido morar na região de Brasília, na casa de parentes. Mas está sendo investigado agora outros crimes, porque quem pratica um crime da natureza dessa é a Ave Maria. Tem que se investigar para saber se ele porventura já tenha praticado algum outro tipo de crime com relação a homicídios, e quaisquer outros em outras modalidades. Ele deve ser transferido para o presídio de Bom Jesus, que é o presídio mais próximo, e agora o grande problema que nós temos é que toda a identificação da vítima, da dona Clara Maria, ele teria dado fim, porque assim como ele ocultou o cadáver, ele ocultou toda essa documentação, tentar identificar, qualificar essa vítima para fazer a questão do atestado de óbito, então o procedimento legal que é necessário. Ele aí cometeu dois crimes, teve a ocultação inclusive do cadáver. Exatamente, teve o crime de homicídio qualificado, e responde também por ocultação do cadáver, ou seja, ele matou e posteriormente escondeu o cadáver. A Di Farias da Silva, 42 anos, e Clé de Maria, eles tinham filhos? Tinha, tinham filhos, ela tinha apenas 35 anos, e infelizmente esse fato ocorreu, mas a polícia, embora dois anos após, conseguiu elucidar o fato, descobrir a circunstância e identificar o seu autor.